Um alô aí para Francisco Cardoso, ó Meu xaravé de guerra Um abraço aí, meu querido Obrigado pela presença Logo, logo tô comprando esse celular aí Pra tá arrombado no zap zap É o Xibatafone Xibatafone Eu mando alô aqui para Júnior Oliveira Que fez a campanha Fez a campanha aí para o Xibatafone De seu barriga E vai dar certo, viu? Ali, Júnior Oliveira Lagoa de Prata, Minas Gerais Obrigado mesmo, cara Aê, galera Eu quero mandar um alô aqui para Márcio Santos, viu? Muito obrigado mesmo aí Por você assistir nosso canal Pelo uma coisa que você Quer ajudar aí Para comprar, como é o nome do celular de papai? É o Xibatafone O Xibatafone, cara Vamos comprar esse Xibatafone Xibatafone Viu? Vai ter o Xibatafone Daqui a pouco o seu barriga Vai mandar um alô aí para a galera do grupo aí Valeu Valeu Obrigado mesmo, cara Coração mesmo Aqui eu estou mandando um alô aí, ó Para Neide lá no Rui Pereira Condomínio Rui Pereira Um alô aí para Neide, ó E sua família aí Valeu, Neide Um abraço para Dudinha também aí, ó E Juscelene Lá no Rui Pereira Valeu, parceiro Tamo junto Arrasca, lá pega o Gabi Vem o legão Aqui, gol Arrasca Paz a vida É bom Opa Pena 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 Pra que dentro da área fazer negócios desse? Isso é futebol macho, é, vaquejada não É isso, meu Pena Pena É tanto Pena 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 goleleiro a tua golelinha o cara acertou não mas papeira ta ai papeira ta igual a vega vega bate com força, você sai devagarinho sempre batendo goleiro ou o goleiro fica com vontade ou o goleiro se abaixa com vontade de cagar ou se não é vontade de mijar um dos dois e ai foi doido pra isso ai parceiro aquele bate dos dois cantos ai o cara vai ver o salão de bichilha que ele vai bater e ai mano vai vou lá uuuu uuuu quando a bola foi pra Bruno Henrique é difícil ele errar um desses ai não uuuu 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 e o cara caiu uuuu 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 Vai, vai lá, lança ali, cachorro. Aqui, ó. Se a bola vem assim, né? Aí fez, né? O que ele toca aqui? Olha aí, olha. Bruçose lá em cima. Quem? Aí não dá, não, parceiro. Pô, Igor, aí faça isso. É gol de videogame? Olha aí, que porra é? Parece uma mosca morta. Eu só vi naquela arrumação na cabeça aqui. Eu digo, que porra é? Quer ver? Tocar de calcão e fazer o louco? Você vê. Ó a moleza. Você vê, João. Ah, não. Ó a moleza. Ah, cara, deu um calcanhar, ó. Era de Rodinei. O que ele sabe é pra fazer bosta mesmo. Olha, você vê, Jonathan, você vê. Ah, não fez certo, foi pra sair perto. A gente acompanhou o cara. Você vê aqui no olhão dele. Rodinei abarrou a mãe dele. Você vê, a saída de Mateuzinho já deu uma queda na lateral direita do Flamengo. Vai devagar. Vai devagar, burro-mulo. Isso aí é rascaeta, parceiro. Ô, tu tá e cego. Vai devagar. Ó o cabelo do cara aí, ó. Isso aí é rascaeta. Vai devagar. Vai cego, é? Burro-mulo. Olha o rei dele, olha o rei dele. Isso aí é um burro-mulo, viu, mano? Quer comer o cara? Vai pra cima de rascaeta, descer, só pode ser burro-mulo. Aí ele tá cego. Tá vendo que rascaeta aí? Balançou. Ai, tu. Ô, o rei dele no sonha. É, que duro. Eu falei. Eu falei. Eu falei, como o Thaís também falou. Quando ele foi entrar, vai dar merda. Ih, já deu, já fez merda e não foi pouca não, foi muita. Como é que acabou, como é que acabou, cê vai? Vai dar merda, vai, vai dar merda, vai. Rondinei, vai lá pro Inter. Vai pro Neto. Onde é nada, tá então fazer merda. Irmão, na Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Ué, sobe, irmão. Foi pra essa coisa, meu irmão. Foi pra essa coisa, meu irmão. Que coisa foi passe do cara é rascaeta, meu irmão. Rapaz, deu, é, deu no calcanhar, ó. Aí ele chutou aqui, emprestado com o Nordinho ali, ó. Gata aí. Foi rodei, foi? Foi morrido. Nem pro cara, pro filho que vai chutar. Ah, na verdade, ainda não teve no cara. É. Na esquerda, mas a esquerda dele, merda, é a mesma coisa. É. Mas é só uma fingidinha ali, né? Vai ser um gol bonito, meu irmão. Ia. Eu passei a rascaeta, meu irmão. Agora é pra fazer, Gabriel. Chuta do gol, pô. Aí. Puta aqui, o barril, meu irmão. Passou no que doido, hein, bô? É, é pra ser nada. Aí, isso aí é só pingar, parceiro. É pra ter que estar no gol, não, bairro. Não vai estar no gol, não, isso aí. É, é. Pode ser também, bairro. Olha o lado aí, né? Que batalha. E aí, vai na canhota dele. Vai, 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 vai. Cadu Maia voltou pro João. Vai. Pisa na bola pro Edson Ribeiro. Pra Bruno Ingui. Vai, vai. Capricha. Vai. Porra, porra. Porra, porra. Primeiro, hoje, tá com a bomba aqui, meu irmão. Porra. Porra, assim, tá bom. Baixo de hoje pra não tá moral, né, parceiro. Isso. Vai, vai. Vai dar uma boa aí pra João, viu? Ô, o mulo do caralho. 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 É, porra. Passa por no ou. Faço do caralho. Ô, o mulo 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 do caralho. João Gomes, pé pra trás. Pra ele, pé. E aí, ó. E você vê que ele deu, ele deu o calcanho assim pra Everton. E Everton já entrou por lá, porra. Isso aí. Correu, porra. O senhor tinha ficado parado. Quando o Flamengo tá jogando, aí sim. Uma hora dessa dá vontade de assistir. Alfre, o quarto, o quarto. Vamos pintar mais um. Rolou o bolo do caralho. Ah, é, é. É, 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 é. Não, pô, é Everton Ribeiro, é louco. Rolou, rolou, olha pra quem rolou. Um pedaço de burro. Burro, burro do caralho. Que é, eu? Homem, essa porra. Rolidei. É o morro. Pelo amor de Deus. Depois o Mateusinho saiu nessa lateral. Acabou, essa porra. Tira essa barba ré de bode do bode do bode do bode do gato. Iiii. Porra. No gato, no gato. É o que? Opa, agora, pê, pê, pê. Dá, pê. Pega. Pô, pê, tá no ar. E do caralho. Pê, é isso. Porra, pê, também tá no ar. Dica do caralho. Dica do caralho, mano. Vai, pê, de esquerda. Dá, pê, de golaço. Vai, pê, de esquerda. Não, meu irmão. É lá, cica mesmo. Parceiro, fizeram uma culpa pra você. Caralho, pedoca. Caralho, dois games bonitos desse, boy. Ai, eu vou, meu irmão. Porra, é isso. Ele adiantou demais, ficou sem rinhano. Acabou. Boa e a vitória do Menegão. Valeu. É, pessoal. Se inscreve no canal aí. Deixa o like aí. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. Ó, vai pintar o bugado de verde. Vou conversar sempre. Vou mesmo. Dependendo aí da quantidade.